Olá, no canal do Museu da Eletrônica existe uma playlist de nome Nunca Faça Isso. É provável que muitos de vocês ainda não visitaram essa playlist, por isso eu começo esse vídeo convidando para que você dê uma olhada lá nos sete vídeos que estão postados. Mas antes, meu nome é Mauro, eu sou técnico em eletrônica e este é o Museu da Eletrônica. Aqui você viaja para a eletrônica do passado. Aqui o nosso objetivo é mostrar o período da eletrônica, ou o melhor período da eletrônica que nós consideramos, e chamamos de eletrônica clássica, que é a eletrônica produzida no século XX. Bom, vamos ao vídeo de hoje então. Lá na playlist que eu estou compartilhando com vocês nesse vídeo, e você encontra muito facilmente no canal, o nome Nunca Faça Isso, você vai encontrar os últimos vídeos que foram postados, ou na verdade a ordem aqui é aleatória, a playlist sempre mostra o último vídeo postado. O vídeo que eu quero destacar para vocês, ou os vídeos que eu quero destacar para vocês são, este Ainda Tinha Meleca, Nunca Use WD-40, Limpeza da Meleca de WD-40 e WD-40 O Assassino dos Circuitos Eletrônicos. Você encontra esses vídeos muito fácil lá na playlist do canal, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês o link desta playlist. Por que essa controvérsia nasceu? Eu postei esses vídeos porque nós tivemos, nesses trabalhos que estão mostrados aqui, muito, mas muito trabalho para limpar a sujeira que o WD-40 criou. Bom, antes de entrar agora no resto desse vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não tenho absolutamente nada contra o WD-40 ou a empresa WD-40 ou a venda desse produto. Aliás, é um produto consolidado no mercado há várias décadas e muitas pessoas o defendem. A controvérsia desse vídeo, ou que esses vídeos criaram, é o conflito entre o pensamento dos grandes técnicos do passado, que relatam que sofreram muito com o WD-40 aplicado nos aparelhos. E aí, isso acontece conosco recentemente, você vai poder ver na data desses vídeos. E por isso, eu resolvi compartilhar. Bom, existem dois pensamentos divergentes. aqueles que defendem com unhas e dentes o uso do WD-40 nas placas eletrônicas e nos aparelhos eletrônicos e aqueles que, pela experiência do passado, sabem que, assim como eu, o WD-40 não pode e não deve ser aplicado em placas eletrônicas. WD-40 é um produto que faz parte da bancada aqui do museu. Nós usamos esse produto. Porém, nós não usamos da forma como a imensa maioria dos comentários que recebemos nesses vídeos, e ainda continuamos recebendo, as pessoas descrevem que usam. Bom, vamos lá então. Então, para resolver essa controvérsia, e por isso o nome desse vídeo é WD-40, o fim da controvérsia, nós recorremos a algumas estratégias que consideramos as mais inteligentes e eficientes para resolvermos isso. Bom, o que fizemos então? Contato com o fabricante. Essa seria quase que uma lógica absoluta. Bom, qual a primeira coisa que eu devo fazer, ou que eu posso fazer, para descobrir o uso adequado de um produto? É ler o seu manual de instruções. Normalmente, esses limpa-contatos, ou no caso como o WD-40 aqui não é um limpa-contato, ele vem no corpo, aqui, as instruções de uso. Aqui tem um exemplo. Esse é um limpa-contato da marca Worker. Temos aqui um limpa-contato da marca WURT. E temos aqui um limpa-contato da marca Contactec. Todos eles têm a explicação aqui do uso. E os três últimos que eu mostrei, o WURT, o Worker e o Contactec, todos os três têm inscrições semelhantes aqui no corpo. Eles dizem, limpa-contato elétrico, indicado para limpar e restaurar a continuidade elétrica em circuitos e mecanismos eletroeletrônicos. Ok? Bom, vamos então ao WD-40. Primeiro, o que nós fizemos então? Bom, é quase uma lógica, quando nós queremos encontrar o fabricante de alguma coisa, nós vamos na internet. Então, a primeira coisa que nós fizemos, procuramos no Google WD-40.com.br. Está aí o site, acessível para qualquer pessoa. Bom, mas a nossa intenção era falar com eles. E no site aqui existe um telefone, existe o nome da empresa, que é a distribuidora do WD-40 no Brasil, ou seja, ela fala pela fábrica ou pelo fabricante. E aqui, então, tem um contato de WhatsApp, tem e-mail e tem um telefone. E aí, nós, a partir desse momento, nós passamos a conversar por e-mail. Bom, aqui estão os e-mails que eu troquei com eles. Vamos lá, então. O primeiro e-mail que eu troquei com eles, que foi justamente no dia 20 de 12 de 2021, foi quando eu fiz o contato pelo site. Eu vou pegar aqui no meu gerenciador de e-mail o último e-mail que eu troquei com eles, 22 de 12 de 2021. E nós vamos acompanhar juntos aqui o que foi a nossa conversa. Vamos lá, então. Aqui está o dia em que eu preenchi o formulário lá no site deles. A mensagem foi Olá, sou técnico em eletrônica e gostaria de saber se posso aplicar WD-40 nas placas eletrônicas e nos seus componentes. Aí existe aqui uma caixinha que eu marquei sobre os avisos legais do site e tudo bem. Esse foi o dia que eu preenchi. Na sequência, no dia seguinte, no dia 20 de dezembro de 2021, às 8h57, eu recebi uma resposta padrão. Então, eu voltei a insistir. Bom dia, isso foi às 8h59, logo depois que recebi aqui essa resposta padrão. Então, favor, seja específico, eu posso aplicar WD-40 em placas eletrônicas nos seus componentes? Então, logo depois que eu preenchi o formulário, eu recebi uma resposta um pouco mais elaborada. De alguma forma, eu chamei a atenção deles. Vamos lá, então. Vamos ler essa resposta. WD-40 multiusos é muito utilizado em componentes elétricos e eletrônicos. Até aqui era a resposta padrão. E aí, agora, eles complementaram aqui. Veja bem, WD-40 multiusos é um produto internacional. Bom, isso não me disse nada. Não me respondeu ainda. Vendido em mais de 180 países pelo mundo. Bom, os argumentos que ele me usou quanto a ser um produto internacional, vendido em 180 países, e a NASA utiliza em componentes elétricos e eletrônicos, não responderam a minha pergunta. Se ele me dissesse que a NASA usa em placas eletrônicas e seus componentes, que é a resposta objetiva que eu estava procurando, eu já teria a resposta. Mas ele não se comprometeu. Ele apenas usou o argumento dizendo que esta empresa, que é referência mundial, usa. Vou continuar. Pois, então ele diz. Só o fabricante do equipamento poderá dizer se pode ou não aplicar WD-40. Pois somente ele conhece a montagem e as peças do seu equipamento. E o WD-40 multiuso é também lubrificante, além de limpar contatos. Guardem esta parte do texto dele. O WD-40 é também lubrificante. O que lubrifica? O termo lubrificante me remete a pensar que isso aqui é um óleo, porque ele lubrifica de alguma forma, além de limpar contatos. Neste caso, há peças barra componentes onde ele não deve ser aplicado. Peças que não podem ser lubrificadas, como monitores, alto-falantes, leitores óticos e etc. Bom, ele esqueceu de dizer aqui que placas eletrônicas não podem ser lubrificadas. De maneira nenhuma. Se você pensa que pode lubrificar uma placa CPU de computador ou uma placa-mãe de um computador, você está equivocado. E agora sou eu que estou afirmando. Continua no texto. De modo geral, o equipamento precisa ser desmontado para passar somente na placa eletrônica e não atingir outras peças, entre outros cuidados. Bom, aqui ele está afirmando que eu posso usar WD-40 na placa eletrônica. Vamos lá. Há aqui um equívoco monumental da parte dessa resposta. Eu acredito que depois de ver esse vídeo, a pessoa que escreveu esse texto vai se arrepender de escrever isso. Vamos continuar. Recomendar que você aplica o produto sem consultar o fabricante para saber qual a correta forma de aplicar o produto seria o mesmo que tomar um medicamento sem ir ao médico. Entende? Sim, eu entendo perfeitamente. Não conhecemos o equipamento onde irá aplicar o produto. Bom, mas logo aqui em cima ele afirmou que deveria desmontar para aplicar na placa eletrônica. Vamos lá, então. Eu respondi o e-mail e solicitei que ele me respondesse as perguntas específicas. A minha pergunta está numerada e a resposta dele está em amarelo. Vamos lá, então. Aqui já é outro e-mail. Ponto número 1. Na sua resposta. E aí eu coloquei entre aspas. E o WD-40 multiusos é também lubrificante, além de limpar contatos. Neste caso, há peças componentes onde ele não deve ser aplicado. Peças que não podem ser lubrificadas. Esse foi o texto dele. Então eu perguntei, o WD-40 é um óleo? Tem uma interrogação. Resposta dele. Não é um óleo. Para ser classificado como óleo, necessita ter um percentual maior de óleos em sua composição. Mas contém óleos minerais em sua composição. É um lubrificante fino para mecanismos de baixo atrito. Ok? Dispensa comentários. Mesmo que você defenda o uso do WD-40 em placas eletrônicas, está muito claro aqui que ele é um lubrificante fino. Ou seja, é um lubrificante. Bom, no alto da minha ignorância sobre engenharia mecânica, não sou formado nisso, apesar de ter feito algumas cadeiras. Lubrificante, lubrificar, o ato de lubrificar normalmente é feito com um óleo. Número 2. Na sua resposta. E eu transcrevi. Recomendar que você aplique o produto sem consultar o fabricante para qual seja a correta forma de aplicar o produto, seria mesmo que tomar o medicamento e serão médico. Entende? Não conhecemos o equipamento onde irá aplicar o produto. Ao que parece, e aqui sou eu, ao que parece, faltou um não no seu texto. Porém, a resposta aqui é bem simples. Faço manutenção em placas eletrônicas, rádios, TVs, placa-mãe, fontes. Eu não trabalho com placas-mãe, mas como as pessoas que comentam no vídeo dizem que usam o WD-40 na placa-mãe, então eu coloquei aqui. Enfim, placas eletrônicas. Então, posso depois de limpar, depois de limpar, aplicar o WD-40 para proteger as placas? Por que eu perguntei isso? Porque pessoas comentaram nesses vídeos que usam o WD-40 para proteger. E aí ele responde, infelizmente nós não conhecemos todos os modelos de TVs e equipamentos eletrônicos que existem no mercado. Suas montagens, peças, etc. Você pode consultar o fabricante do equipamento onde deseja aplicar o produto para saber se ele recomenda a aplicação e onde o produto pode ser aplicado corretamente, para não atingir peças que não possam ser lubrificadas. Temos parcerias com grandes marcas eletrônicas e até companhias aéreas, marcas de motos, de carros, e sabemos que o produto é bastante utilizado para proteção, limpeza de contatos, mas a aplicação depende do equipamento, montagem do mesmo, entre outros fatores que são específicos de cada tipo de equipamento e também da marca, pois cada marca possui montagem diferenciada. O produto só deve ser aplicado se o fabricante do equipamento recomendar isso. O que aconteceu aqui então? A WD-40 transfere a responsabilidade quanto à aplicação ou não aplicação do seu produto para o fabricante do equipamento que eu vou usar ou não. Me pareceu uma resposta muito cômoda. Vamos lá então. Então, seria pouco provável que um fabricante de qualquer equipamento eletrônico, não vamos falar de rádios, vamos falar de placa-mães de computador, porque muitos comentaram. Eu gostaria muito, e até desafio aqueles que comentaram nos vídeos do canal, de trocar mensagens ou e-mails com os fabricantes das placas-mães, ou das CPUs, ou dos notebooks, ou dos equipamentos que vocês trabalham, são celulares, placas de celulares, e ter a recomendação dos fabricantes que pode ser usado o WD-40 nessas placas. Por favor, colaborem com o objetivo desse vídeo, que é acabar com a controvérsia. Se alguém estiver disposto, faça um contato com alguma dessas fábricas e consiga esse e-mail, da mesma forma como eu fiz. Aqui a WD-40 recomenda que nós falemos com os fabricantes. Continuando, não nos responsabilizamos pelo uso por conta própria, sem orientação técnica do fabricante. Só o fabricante conhece o seu equipamento e qual produto ele recomenda para a manutenção do mesmo. Certo? Certo. Correto? Sim. Porém, se eu sou uma grande fábrica internacional que fabrica um produto e sabe que esse produto é usado em placas eletrônicas, a resposta deveria ser direta. Sim ou não? Nós não temos essa resposta. Se quiser um produto mais assertivo para a limpeza de contatos eletrônicos, olha isso, preste muita atenção nessa parte do texto. Se quiser um produto mais assertivo para a limpeza de contatos eletrônicos, você pode procurar por um limpa-contatos. Próprio para isso, pois o WD-40 multiusos tem restrições de aplicações em alguns mecanismos, por ser também lubrificante. Conforme já explicamos acima, bom, aqui está a resposta objetiva e direta. Eu vou ler de novo. Se quiser um produto mais assertivo para a limpeza de limpa-contatos, você pode procurar por um limpa-contatos. Pronto? Próprio para isso, pois o WD-40 multiusos tem restrições de aplicações em alguns mecanismos, por ser também lubrificante, conforme já explicamos. E agora eu vou fazer uma pausa aqui, depois eu continuo. Eu vou pegar o WD-40, vou colocar o canudinho, e vou espirrar o WD-40. Olha só. Vou pegar aqui uma placa qualquer, uma placa de uma fonte chaveada. Ok? Eu vou espirrar um pouco de WD-40 aqui. Ok? Um pouquinho só. Olha lá. Dá para ver bem, né? Ok? Eu vou deixar essa placa aqui em cima do computador, enquanto nós fizemos esse vídeo. Vamos lá. Vamos continuar, então. Como lhe informamos? Como lhe informamos, temos um limpa-contatos entrando em nossa linha no próximo mês. Ou seja, nós estávamos em dezembro, o produto entraria em janeiro. Se quiser conhecer melhor sobre o produto, nós lhe enviamos alguns materiais sobre. Você recebeu? Sim, eu recebi. Depois eu vou compartilhar com vocês. Bom, então, eu continuei e termino aqui. Certo? Vamos lá, então. Eu espero que tenha chamado a atenção de vocês as respostas que nós recebemos, que me parecem, apesar de não serem diretas, nós recebemos respostas que são definitivas. Vamos lá, então, agora para isso que me chamou a atenção, que vou compartilhar com vocês. Eles disseram que no mês de janeiro, isso era dezembro, quando eu troquei os e-mails, viria, seria lançado um limpa-contatos da marca WD-40. E mostrando isso para vocês, eu provo e deixo muito claro que não tenho absolutamente nada contra a empresa WD-40, ou o WD-40 multi-usos, que é exatamente o que está escrito aqui. WD-40 multi-usos, que é, eu tenho certeza, o que você usa. Você que comentou os vídeos do canal, usa esse produto. Vamos lá? Vamos ver o que eles lançaram. Olha só. WD-40 especialista. Limpa contatos elétricos e eletrônicos. Isso aqui, limpa contatos elétricos e eletrônicos, está escrito no rótulo? Vamos lá. O que diz aqui no rótulo WD-40? Pegue o seu. Vamos olhar juntos. Lubrifica. É a primeira coisa que a gente vê aqui. Dispersa amplamente e adere com firmeza em todas as partes móveis, eliminando os rangidos. Ok? Elimina a umidade. Os sistemas elétricos e eletrônicos secam com maior rapidez, com o WD-40. Ok? Aí diz, protege, penetra e limpa. E explica aqui. Composição, óleos minerais, solventes. Em algum lugar aqui fala limpa contato elétrico? Não fala. Eu pelo menos não encontrei. Seca rápido e não deixa resíduos. Por favor, me ajudem a encontrar isso aqui no rótulo do WD-40 multiusos. Seca rápido e não deixa resíduos. Se você não assistiu os vídeos do canal, aqueles vídeos que falam relacionam o WD-40 com meleca, são palavras pesadas, eu sei. Olha lá. Ainda tinha meleca. Nunca use WD-40. Limpeza da meleca do WD-40. WD-40, o assassino dos circuitos elétricos. Se você prestou atenção nesses vídeos, você vai notar o seguinte. O problema do WD-40 não é conduzir eletricidade, não. O fabricante já deixa muito claro de que ele pode ser aplicado em circuitos até 12 mil volts. O problema do WD-40 é que ele realmente não seca. Ele deixa resíduos. é o contrário do produto novo. Olha lá. O produto novo, o Limpa Contatos da linha Especialiste, seca rápido e não deixa resíduos. O WD-40 não seca. Fica na placa aquele resíduo, aquela meleca, como eu falei nos vídeos. Olha só. Inclusive, escorre. Olha, pouco tempo que eu apliquei. Que eu apliquei ali na placa para compartilhar com vocês. Isso aqui não vai sair daqui. E eu tenho situações aqui na bancada que a gente recebe o equipamento aonde foi aplicado o WD-40 e você vai ver naqueles vídeos ali. Assista os vídeos. Olha só. Eu posso até passar aonde não tem e aonde não tem fica brilhando. Olha lá. o WD-40 não seca. Outra coisa. O cheiro do WD-40 é específico dele. É o cheiro do produto. Então, para aqueles que comentaram no canal que poderia ser qualquer coisa menos WD-40 aquilo que eu mostrei nos vídeos, eu posso afirmar que era WD-40 porque o cheiro é tão característico que ele fica na pele. e eu tenho que lavar com sabão para tirar esse cheiro. Notaram a diferença? Vou ler de novo. Limpa contatos elétricos e eletrônicos. Seca rápido e não deixa resíduos. O WD-40 não seca. Ele vai ficar ali indefinidamente e olha o que aconteceu. Só de manipular a placa ele escorreu. Olha lá. Ele escorreu nos cantos da placa. Ele está aqui embaixo eu apliquei aqui ele já escorreu e ele veio aqui. Agora você imagina isso dentro de um aparelho eletrônico. Imagine uma placa mãe de computador que você aplicou isso aqui nela. E a placa mãe a gente sabe que tem tanto no processador tem um cooler quanto no gabinete do computador seja notebook ou desktop. E esses coolers costumam atrair pó partículas de poeira para dentro do computador. você pode imaginar o que vai acontecer lá quando a poeira encontrar isso aqui que apesar da negativa do fabricante do WD-40 isso aqui é óleo sim. Olha lá. Ele chama de óleos finos mas isso aqui por mais que seja um óleo fino eu não conheço a diferença entre um óleo fino e um não fino bom mas isso aqui é um óleo isso aqui não sai e se eu pegar qualquer coisa e despejar aqui essa coisa vai aderir a esse produto e isso aqui vira uma meleca então aqui vai a conclusão desse vídeo a minha conclusão desse vídeo você pode tomar a conclusão que você quiser WD-40 é um óleo sim é um óleo fino WD-40 não pode ser aplicado em placas eletrônicas porque ele não seca ficou muito claro aqui todos os outros limpa contatos que eu mostrei todos os outros secam e eu não preciso mostrar você sabe disso se você é técnico em eletrônica e você usa limpa contatos você sabe que você aplica um limpa contato eu vou pegar qualquer um esse da conta tech e vou aplicar na palma da minha mão vou fazer isso no vídeo com vocês ó apliquei na palma da minha mão ok eu vou deixar a mão aqui no vídeo eu não vou fazer nada olha lá cadê o produto aonde ele está aonde está o limpa contato ele desapareceu ah mas a minha pele aderiu absorveu não ele evaporou ele é projetado para isso inclusive existem limpa contatos por exemplo o LC100 que é um limpa contato fabuloso ele tem o 3 e ele tem o 2 se não me engano tem o 4 também que tem um tempo de evaporação maior ou menor que você pode escolher olhem a diferença entre um limpa contatos e o WD40 isso aqui está uma meleca aonde eu coloquei no meu dedo ainda tem o cheiro e ainda o meu dedo ainda está gorduroso oleoso então imagine usar isso em placas eletrônicas imagine se você é um colega bem intencionado um profissional respeitado da área de informática ou de manutenção de aparelhos de celular e você costuma usar WD40 nesses aparelhos e entregar para o seu cliente bom o WD40 não vai causar nenhum defeito no aparelho já ficou muito claro isso mas ele vai deixar a placa onde você aplicou uma meleca como está aqui a placa está brilhando bom mas você poderia dizer assim ah mas diz lá que ele seca rápido não não é isso que diz o que diz aqui é que ele dispersa amplamente e adere com firmeza a todas as partes elimina umidade os sistemas elétricos e eletrônicos secam com maior rapidez com WD40 produto multiuso o que significa isso se você tiver uma placa eletrônica que foi exposta a umidade e você aplicar esse produto o produto expulsa a umidade sim ele faz isso mas ele não seca ele fica ele adere a placa eletrônica ok bom eu espero que esse vídeo seja o fim da controvérsia se você não concorda com algo que eu falei por favor não use o empirismo ou não use o achismo se você é o fabricante do produto que me respondeu esses e-mails e quiser contrapor alguma coisa fica à vontade os e-mails estão aqui eles eu estou tornando eles públicos porque o assunto é público e de novo eu não estou falando nada contra a empresa Teron Marketing Limitada ou WD40 é o contrário muito pelo contrário inclusive eu eu salvei aqui o site aonde tem na home do site e eu convido você colega técnico em eletrônica a visitar eles mostram aqui já o lançamento do produto que eu espero que seja o final o fim desta controvérsia se você gosta de usar e confia nos produtos WD40 assim como eu também confio tanto é que tenho aqui na bancada do museu mas não aplico em placas eletrônicas em potenciômetros em qualquer coisa eletrônica porque que eu uso WD40 para as partes mecânicas para os mecanismos ele é adequado porque o mecanismo vai ficar lubrificado e vai funcionar melhor você tem um potenciômetro que está rustindo o eixo você coloca uma gotinha de WD40 e aliás na minha opinião a empresa WD40 poderia fazer esse produto não em aerosol ela podia fazer em gotas para mim é muito mais prático porque se eu tiver que aplicar no eixo de um potenciômetro na roldana de um cordão de dial de um rádio clássico de um rádio valvulado se eu espirrar eu corro o risco de colocar mais do que eu quero eu quero colocar só uma gotinha então fica uma sugestão para a empresa WD40 esse produto em gotas não em aerosol vamos lá então na home do site deles limpa contatos especialista que é exatamente o que eles me falaram lá em dezembro do ano anterior e olha que legal o que eles dizem aqui eu vou voltar aqui fica mais rápido olha que legal o que eles dizem já no rótulo do produto removedor secagem rápida notaram a diferença para aquele e-mail removedor secagem rápida eu vou achar o produto aqui vai ficar mais fácil como eles tem uma linha muito grande talvez você até nem soubesse até ver esse vídeo como a linha de produtos do WD40 é ampla né vamos lá então deixa eu achar aqui o limpa aqui limpa contato é esse que eu quero lançamento o manual do produto olha que legal é eu não sei se você sabia mas no site da WD40 tem um manual lá é ok legal bom depois você pode comparar esse manual com o manual do multiuso mas o que a gente quer aqui que eu quero mostrar para vocês que nos importa limpa contatos elétricos e eletrônicos sensíveis remove óleo sujeira resíduos de fluxo de condensação não deixa resíduos olha aqui não deixa resíduos notaram notaram a diferença para isso olha lá olha aqui dá para ver bem contra a luz olha a diferença onde pegou e onde não pegou funciona em grandes motores elétricos circuitos de armadura relés painéis elétricos e geradores ideal para placas de circuito impresso olha lá será que não fui eu que colaborei com eles para colocar esse texto aqui nesse produto ideal para placas de circuito impresso isso não está na especificação do WD-40 multiusos o WD-40 multiusos não é recomendado para a placa de circuito impresso se você quiser contrapor o que eu estou dizendo faça o que o fabricante do WD-40 recomendou pergunte ao fabricante da sua placa que você usa se eles recomendam colocar o multiuso nela controles interruptores cabeçotes instrumentos de precisão pode ser aplicados em plásticos borrachas metal compatível com metal inclui aço galvanizado e assim por diante e aqui então ele diz secagem rápida bom meus amigos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não levem para o lado pessoal não é o meu objetivo o meu objetivo foi fazer uma pesquisa usando o máximo possível de metodologia científica me atendo ao máximo possível aos documentos aqui aos textos as conversas e a resposta da empresa que fala pela multinacional vendida em 180 países chamada WD-40 legal se você gostou desse vídeo se inscreva no canal ative as notificações e você receberá os novos vídeos sempre do canal muito obrigado eu fico por aqui e até a próxima